Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Estava aqui olhando as notícias, passei para dar uma olhadinha e tal, pensando comigo, mas será que aconteceu alguma coisa? Não estão atacando o Bolsonaro nos últimos dias? Mas não, estão. Eu que não tinha visto. Eu vi uma notícia hoje que me chamou muito a atenção e eu quero falar sobre ela, e vou colocar na tela. Não é do meu feitio, mas eu vi a chamada, falei, não, vou ler a notícia para ver o que eles estão falando. É uma notícia dada pelo Jamil Chad, tá? Então vou colocar aqui na tela para vocês, para que vocês vejam com seus próprios olhos. Está aqui, ó. Bolsonaro deixa participantes do G20 em choque ao falar de racismo. A decisão de Bolsonaro de usar a cúpula do G20 para reclamar de protestos contra o racismo no Brasil gerou um amplo constrangimento e choque entre algumas delegações estrangeiras e até indignação entre as agências da ONU. Até aí, tudo bem, nós estamos acostumados a ver a Folha, o UOL, atacando o governo brasileiro, tá? Ao discursar na abertura da reunião virtual, o presidente fez uma alusão ao caso da morte de João Alberto Silveira Freitas. Mas não como muitos esperavam. Eles esperavam que o Bolsonaro fizesse todo aquele estardalhaço que eles estão acostumados a ver João Dória fazendo, ao ver Geraldo Alckmin fazendo, Fernando Haddad fazendo. Até aí, a decepção deles, até entendo. Que eles esperavam demagogia de quem não é um demarobogo. Aí é esperar um pouquinho demais. Se decepcionaram. O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Não mentiu. O Brasil tem realmente uma cultura bem diversa e é uma cultura única entre as nações. Não existe outro igual. Somos um povo miscigenado. Não mentiu. O Brasil tem uma mistura entre raças muito grande. É uma miscigenação muito grande no Brasil. Não é mentira. Pergunte a qualquer sociólogo se o Brasil não é um país miscigenado. E ele vai te responder que sim. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. Aonde está a mentira aqui nesse trecho? Não vejo nenhuma. Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito. Nós vemos isso. Nós vemos isso diariamente. E vocês sabem de quem eu estou falando. O ressentimento, o ódio e a divisão entre raças. Quem é que quer dividir para conquistar? Nós sabemos muito bem quem é. Sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social. Tudo em busca de poder. Eu vou lembrar de uma frase de um cachaceiro que já foi preso. Não vou citar nem o nome dele aqui. Mas vocês sabem quem é. Ele dizendo, eu já enganei o povo uma vez, não vou enganar de novo. Então, não preciso falar mais nada. Uma parcela das delegações não entendeu imediatamente do que se tratava. Mas para quem acompanha a situação no Brasil, a atitude foi considerada como um ato sem sintonia com o discurso de direitos humanos das entidades internacionais. Principalmente no momento em que a pandemia afeta de forma desproporcional a parcela mais vulnerável da população. A culpa de se afetar de maneira desproporcional a parcela mais vulnerável é dos que pregam o fiquem em casa. Porque o povo, ele está ali, esse povo que é o considerado mais vulnerável, ele vai ficar em casa, muitas vezes em um cômodo com 10, 11 pessoas, todo mundo amontoado. Ele precisando ganhar dinheiro para colocar o pão dentro de casa. Tendo que vender o almoço para comprar a janta e eles dizendo, olha, fique em casa. A culpa dessa desproporção é de quem pede para que fique em casa. Na verdade, eles estão tentando se proteger, não proteger a população. Uma negociadora de alto escalão de um país europeu que acompanha a reunião confessou a coluna que ela e outros ficaram em choque ao ouvir a tese de conspiração sobre o racismo no Brasil. Como que é que em pleno século XXI ainda escutamos tais discursos? Questionou a diplomata na condição de anonimato. E aí que eu falo para vocês, vocês já repararam que toda vez, toda vez que eles têm que criticar o governo e não tem nenhum político de esquerda para fazê-lo, eles fazem o quê? Olha, essa pessoa disse isso, mas em condição de anonimato. Olha, uma fonte anônima. Essas fontes nunca têm rosto, nunca têm nome. Aí eu me pergunto, será que não é uma fonte da cabeça dele? Olha, vozes da minha cabeça é a fonte. Ele não está expondo aquilo que ele acha? Porque nós não vemos. Nenhum diplomata criticando aí o discurso dele. Aí ele vai falar, não, é condição de anonimato. Basta você pensar. Eles se fazem valer da questão do, olha, o anonimato da fonte. Um jornalista não precisa revelar a sua fonte. Está aí. Eu posso chegar aqui e dizer, olha, um funcionário de alto escalão do governo americano me disse que Donald Trump dará um golpe. Eu posso dizer isso. Aí ele vai falar, mas quem te disse? Não. Minha fonte é anônima. Ele me falou em condição de anonimato. Pediu para não ser revelado. É simples. Agora eu pergunto, um jornalista ele vive do quê? De credibilidade. Qual a credibilidade que tem um jornal como a Folha, que faz parte do Grupo UOL, hoje no Brasil? Praticamente zero. Então eu vou colocar aqui uma notícia para vocês. Vejam só, que coisa linda. Bomba. Folha de São Paulo, O Globo e Correio Brasiliense receberam muito dinheiro para elogiar a ditadura chinesa. Segundo documentos anexados no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o jornal China Daily, que é controlado pelo Partido Comunista da China, pagou os jornais brasileiros para falar bem do governo chinês. A informação é da Revista Oeste. Aí você pode clicar aqui no link e ir para o original. De acordo com a lista, empresas como Folha da Manhã, SA, que é a Folha de São Paulo, Editora Globo, do Grupo Globo, e SA, Correio Brasiliense, o Correio Brasiliense, arrecadaram milhares de dólares promovendo o conteúdo da ditadura comunista. Que credibilidade tem um jornal que recebe para falar bem de uma ditadura atacando um governo que foi eleito democraticamente no Brasil? Qual é a credibilidade deles? Credibilidade zero. Aí ele disse assim, a fonte dele, vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui. Vamos ver as entidades internacionais? Apesar da perseguição religiosa, China e Cuba entram no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Olha só, como a ditadura chinesa é boazinha, trata super bem o ser humano. Todos os direitos humanos são respeitados lá na China, são respeitados em Cuba. Todos os direitos humanos são o país da maravilha. Países envolvidos em violações da liberdade religiosa, como China, Rússia, Paquistão e Cuba, foram eleitos pela Assembleia Geral das Nações Unidas para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, de 47 membros, recebendo críticas de grupos de direitos humanos. É o mínimo, o mínimo que se pode fazer. Como, qual a credibilidade que a ONU tem para falar de direitos humanos hoje? Nenhuma. Nenhuma. E se você não acreditar em mim, olha a data aqui, ó. Tá aqui a data, ó. 18 do 10, tá? 18 do 10 de 2020. É recente. Tá aqui, ó, também, ó. China, Rússia e Cuba ganham assentos no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tá aqui, é uma reportagem mais curta. Apesar dos protestos por parte de ativistas, dissidentes políticos nos países e até de governos estrangeiros, China, Cuba e Rússia conquistaram nesta terça assentos no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. A principal função do órgão é aconselhar a Assembleia Geral das Nações Unidas sobre situações de violação de direitos humanos. É importante lembrar que há anos a China está engajada em eliminar identidades das minorias étnicas que vivem dentro de suas fronteiras, como os Uigures. Além disso, Pequim também está em uma verdadeira empreitada para minar cada vez mais a liberdade e a governança democrática de Hong Kong. Outra nação que também concorria à vaga, mas não obteve sucesso, a Arábia Saudita. Organizações como o Human Rights Watch se opuseram firmemente contra a candidatura do país do Oriente Médio, alegando que a nação continua a desrespeitar os defensores dos direitos humanos e ativistas direitos das mulheres. A morte do jornalista Jamal Khashog no consulado saudita em Istambul, na Turquia, em 2018, também foi lembrada. Está aqui, China, Rússia e Cuba, junto com o Paquistão no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Qual a credibilidade disso? Zero. Um conselho desse tem zero de credibilidade. Um país que tem campos de concentração como a China não poderia nunca assentar num conselho desse. Nunca ter um assento garantido num conselho de direitos humanos, quando você tem só recentemente construído mais de 400 campos de concentração. Xi Jinping vive uma situação assim, fora do escopo, uma coisa que você não tem palavras para definir. As pessoas estão sendo levadas para campos de concentração, obrigadas a fazerem aborto, sendo esterilizadas para não ter mais filhos e não aumentar a população que eles querem que suma de suas fronteiras. É considerada uma região rebelde e separatista. Estão suprimindo a liberdade em Hong Kong, acabando com o resto de democracia que existe. E está com o conselho na ONU. Cuba, eu não preciso falar mais nada, Cuba criou uma cadeira no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Quais os direitos humanos que eles respeitam? Qual a democracia que se vive em Cuba? Aí vem um Guilherme Boulos da vida e fala Olha, Cuba teve eleições recentemente. Eleições de um partido único, de candidatos únicos. Como que você pode dizer que é uma eleição legítima? Se for assim, eu posso dizer que o gordinho da Coreia do Norte é maravilhoso, ele teve 100% dos votos. Põe a qualquer outro candidato para concorrer com ele em uma eleição livre, eu garanto que ele não vai ter 10. Mas continuam com essa pataquada. Jamil Chad pecou e pecou feio. Não que ele tenha em algum dia, em algum momento, feito algo de bom para o governo Bolsonaro. Não, não fez. Ele está sempre atacando. Mas isso é realmente impressionante. E ele continua. Uma negociadora de alto escalão de um país europeu que acompanha a reunião confessou a coluna. Veja só. Que ela e outros ficaram em choque. Então, ela conversou com ele, confessou a coluna. Ela foi dar uma entrevista para a coluna, mas... No anonimato. Fontes ainda confirmaram... Veja só. Fontes ainda confirmaram que diplomatas estrangeiros trocaram mensagens comentando a atitude do brasileiro, enquanto outros, sem saber o motivo da declaração, buscavam entender o que Bolsonaro falava. Na delegação de uma das agências da ONU, a reação foi de indignação. chamou ainda a atenção que nenhuma referência tenha sido feita pelo presidente sobre a vítima e nem sobre a necessidade de uma resposta que leve em consideração a justiça. O crime está sendo investigado. Está sendo investigado. Existem prazos legais para ocorrer a investigação. Daqui a uns dias vão dizer o porquê, o que levou ao crime que foi cometido. que houve um crime, não há dúvidas. Não restam dúvidas. Mas não do modo como eles estão falando. E usando isso para criar caos e confusão aqui no Brasil. É isso que a esquerda está fazendo. Aí ele continua aqui. Debate sobre racismo é urgente no Brasil, dizono. Numa nota oficial publicada na sexta, a ONU destacou que a morte de João Alberto Silveira Freitas é um ato que evidencia as diversas dimensões do racismo e as desigualdades encontradas na estrutura social brasileira. Primeiro, A ONU investigou o que houve? Não. Já foi investigado pela polícia? Está sendo. Não tem uma posição ainda. Eles estão investigando diversas frentes. Está certo? Então está sendo investigado. A ONU não investigou nada. Esse é o pequeno detalhe. Como a ONU, com esses membros no Conselho de Direitos Humanos, pode recomendar alguma coisa? A primeira coisa que a ONU teria que fazer era limpar os assentos do Conselho de Direitos Humanos. Essa seria a primeira coisa, o que ele deveria fazer primeiro. Olha, vamos colocar realmente países que se importam com os direitos humanos, que cumprem os direitos humanos. Aí sim nós vamos exigir dos outros países. Agora você colocar a Rússia, China e Cuba, além do Paquistão, num Conselho que é para direitos humanos, é no mínimo, no mínimo uma piada de mau gosto, uma brincadeira sem graça. Para não dizer que é uma canalice. E a gente sabe muito bem por que eles estão lá. Porque compram votos. Porque usam as dívidas que os países têm com eles para comprar os votos. Olha, vocês têm que votar. Senão a gente vai rever alguns contratos aí. Vai renegociar contratos. Vamos retirar investimentos. É isso que ocorre. Está certo? É isso que ocorre. Aí vem um paspário como esse querer plantar a discórdia aqui e dizer que, olha, fontes, fontes anônimas. Olha, diplomata, mas ele falou em anonimato. Ela não quis ser identificada. Para atacar o governo, como sempre fazem. Eles que receberam dinheiro para elogiar ditaduras. Para elogiar a ditadura chinesa. Assim como eu vi, e não acreditei, na Bandeirantes passando propaganda das forças armadas chinesas. Infelizmente, é o que está acontecendo no Brasil. Qual a credibilidade que eles têm para falar qualquer coisa? Nem uma. Eu ainda continuo apoiando, sim, o presidente Bolsonaro, porque sei. Sei que ele tem sido um excelente presidente. Eu vejo isso. Eu vejo os países impressionados com a rapidez com que o Brasil está se recuperando economicamente. Por quê? Porque teve um presidente que teve coragem de peitar e brigar. para não deixar fechar o país todo como queria. Por exemplo, o governador aqui de São Paulo. Como ele fez tentando destruir a economia aqui de São Paulo. Então, graças a Deus que nós temos um presidente, um presidente de verdade. Jamil Chad devia lavar a boca antes de falar qualquer coisa contra o presidente. Antes de falar qualquer coisa contra o governo que está aí legitimamente eleito. Ao contrário de ditaduras como China, como Rússia e Cuba como no Paquistão ele foi eleito legitimamente. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.